Você está no canal Informática para Cegos com Giovanni França Pereira Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando aqui, trazendo mais um vídeo para o canal Pedi aí que os amigos se inscrevam, compartilhem, deixem o like, tá certo? Antes de iniciar o vídeo, quero pedir aqui para quem tiver sugestões de vídeo tutoriais para que eu possa fazer, deixem lá nos comentários, comentem lá, sugestões são bem-vindas para o nosso canal aqui crescer cada vez mais, tá certo pessoal? Bom, o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo falando, demonstrando aqui como selecionar trechos de textos da internet e copiar e colar, num bloco de notas, num Word, enfim Eu escrevi lá para o blog, acho que foi em março, bem no iniciozinho do blog, ainda quando eu iniciei os textos do blog, um texto também, sobre esse tema Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do texto, para quem quiser acompanhar, né? Seguir o mesmo passo a passo aqui que eu vou demonstrar, aqui é o mesmo passo que está descrito lá no texto Então, vou deixar ali na descrição, embaixo o vídeo, o texto Vamos lá então, vou apertar o Windows M, vamos para a área de trabalho Vou apertar F Aqui, vocês viram que o NVDA fez um barulhinho, indicando que eu já posso digitar, né? Ele abriu o campo de busca, então aqui eu vou digitar a minha pesquisa Curiosidades C, U, R, S, I, A, E, S, Espaço, S, P, O, Brasil Bom, esse é também que eu já pesquisei, então eu mais ou menos aqui eu sei o que eu quero o que eu procuro, né? Especificamente Eu procuro aqui um link chamado 8 curiosidades sobre a história do Brasil Então nós vamos indo com H, né? Para andar nos títulos, vamos lá Esse visitado significa que Eu já entrei aqui, eu já abri o link Eu vou dar Enter aqui Visitado Dei um Ctrl Vou apertar H de novo até chegar no título do texto Muito bem, chegamos aqui Aqui embaixo nós já temos o texto Se eu descer com a seta Todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto Título nível Eu subi com a seta Ali embaixo já começa o texto Bom, então existem duas formas, dois métodos de selecionar trechos de um texto Eu vou, o método 1 Consiste no seguinte, eu vou, eu já estou em cima do título do texto Com a mão esquerda eu vou segurar o Shift E com a mão direita eu vou descendo devagarinho com as setas Sem soltar o Shift, eu vou segurando o Shift, então vamos lá 8 curiosidades sobre a história do Brasil selecionado Então, ó, vocês viram que ele falou selecionado Isso quer dizer que essa linha está selecionada Vou descer mais uma Todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto Não é mesmo? O ser humano é selecionado Então, ó, ele já selecionou duas linhas Vou descer mais um pouco Um ser curioso por natureza, selecionado Tô descendo Pensando nisso, você já imaginou como era o nosso país na época do descobrimento Até chegar ao selecionado Dias de hoje, claro Se você, Brasil que ser, no descobrimento 1. Quem realmente descobriu o Brasil selecionado Ao contrário, descobri mil e quinhentos Seja, nosso Brasil 2. A viagem de março de mil De navegação 3. Antes, sobre 4. O primeiro telefone Residem Uma Mais Mais Na Inde 5. Todos conhecem Retratada Mais 6. Estudos Histórias Ipiranga Um ótimo Na Re 7. Antes de Resolvo Partir Brasil Merecida Prós 8. O Entre muitos Governou o Brasil por apenas 3 dias Agora que você já está muito bem informados Agora que Governou o Brasil por apenas 3 dias Selecionado Aqui Soltei o shift Selecionei todo o texto Desci Claro que esse texto aqui Pessoal, ele é pequeno, tá? Então eu pude fazer isso Com textos longos Depois eu vou mostrar ali o segundo método E eu costumo usar ele para textos maiores Bom, selecionei todo o texto Agora eu soltei o shift Eu vou apertar ctrl c Vocês vão ver o que o NVDA vai falar Copiado para a área de transferência 2.881 caracteres Muito bem Eu copiei todo o texto Selecionado Agora eu vou apertar aqui a tecla Windows Iniciar janela Eu vou digitar a palavra Word W-O-R-D Nível 1 O-O-R-D Word 2013 Aplicativo Dei enter Meu office Que é o 2013 Ele está Está carregando Eu vou dar Um esc Aqui Documento um Microsoft Word Documento em branco E aqui No Word Eu vou apertar um ctrl V Eu vou colar esse texto aqui Vamos ver se colou Página 2 Entre muitos Governou Vou subir Vou dar um ctrl home Página 1 Curiosidades sobre a história do Brasil Eu vou descendo com a seta Todos nós Humano é um ser curio Pensa Chegar aos dias Aprender Se você Do Brasil No descobriu 1 Antes Em janeiro de Vou dar um ctrl end Página Em 8 O presidente que governou por menos tempo Entre muitos presidentes Governou o Brasil Por Tá Então Aqui Eu peguei o texto todo Dessa forma Esse é o método 1 Bom Eu vou selecionar o texto de novo O texto inteiro Mas agora eu vou usar um método diferente Vou fechar aqui Vou dar o tf4 Micro Não vou salvar Ele perguntou se eu quero salvar Vou botar aqui Não Eu não quero salvar isso aqui Eu vou dar um 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 shift h Banner Marco Navegação Marco WhatsApp 8 Curiosidades Dei um h de novo Ele voltou ali pro título Do texto De novo Beleza Agora como é que eu vou fazer O método 2 Então recapitulando lá o método 1 Posiciono no título Claro que também Outra coisa pessoal Claro que depende muito da página Tá Aqui vocês viram que é uma página Bem amigável de navegar Já tem o título do texto Embaixo já começa o texto Existe Tem páginas que não é assim Tem páginas que O título O título aparece Embaixo aparece Algumas coisas Uns botões Umas coisas E depois vem o texto Então depende muito da estrutura da página Depende muito De né De como que a página foi desenvolvida Pro Pro leitor de tela Acessar né Fazer a leitura Então essa página aqui Que eu encontrei por acaso até Ela é uma página bem amigável O texto tá bem acessível É bem fácil de encontrar ele Então vamos ao método 2 Método 2 então Pra selecionar o texto Eu vou selecionar Eu tô no título do texto Espaço 8 Eu vou com a seta pra direita Pra direita e pra esquerda Primeiro eu vou pra direita Espaço Agora eu vou pra esquerda 8 Então começa no 8 O cursor tá em cima do 8 Que é né Que é o primeiro ponto ali Do título Eu vou pressionar Eu vou segurar a tecla Insert Que no caso é a tecla NVDA Segurei a tecla Insert E junto com a tecla Insert Eu vou apertar a tecla F9 Então Insert F9 Então eu vou F9 7, 8 Sem marca de início Sem marca de início Fora de Fora Fora Item de lista link Peraí que deu Deu 8 curiosidades Então vamos de novo aqui Espaço Localize Botei o H em cima do título Ele falou 8 Foi com a seta pra direita Vou pra esquerda uma vez 8 Vamos de novo Se eu for segurar o Insert Início marcado Agora sim Agora deu certo Início marcado Vocês viram que ele marcou ali O ponto inicial Agora eu vou descer com a seta Vamos descer com a seta Vamos descer com a seta Vou apertar a H que é mais fácil Cinco Seis Na república Sete Oito O presidente Agora eu vou descer com a seta aqui Governou o Brasil por apenas 3 dias Governou o Brasil por apenas 3 dias Antes o texto terminou aqui Agora aqui eu vou indo com a seta pra direita Melhor Eu vou indo com o ctrl seta pra direita O Brasil Por Apenas 3 Dias Dias Agora eu soltei tudo Agora eu vou com a seta Só com a seta pra direita I A S Ponto O cursor está em cima do ponto Depois da palavra dias Agora aqui de novo eu vou apertar a tecla insert E vou apertar junto com a tecla insert A tecla F10 Então vamos achar aqui O F10 2.839 caracteres selecionado Então lá em cima No título No 8 Curiacidades Lá no número 8 Começou no 8 Aparece insert F9 E fui descendo com a seta Usando o H ali pra navegar Até o final E aqui no final No ponto Posicionei o cursor em cima do ponto E Apertei insert F9 Insert F10 E ele falou ali 2000 não sei quantos caracteres selecionados Agora aqui eu vou dar um CTRL C Pra ele copiar tudo isso aqui Copiado para a área de transferência 2008 E agora eu vou apertar Tecla Windows Iniciar Vou digitar a palavra Word de novo W Word Word 2013 Aplicativo Ele está carregando Diasc aqui Documento E aqui eu vou colar De novo CTRL V Então vocês vão ver aqui Que o texto É exatamente o mesmo Página 8 Vou dar um CTRL Home aqui Página 110 10 Em branco 8 curiosidades Todos nós adoramos saber 8 Em branco Pegou uma coisa a mais aqui Mas não tem problema 8 Humano Pensando Niche Do Brasil No 1 Pode ser Antes Vou dar um CTRL AND Página 2 Governou o Brasil Por apenas 3 dias Entre 8 Então está aqui Usando os dois métodos Vocês viram que eu peguei O mesmo texto Eu peguei Na mesma posição Claro que Repetindo Esse texto aqui É um texto pequeno Esse método dois Aqui que eu demonstrei Agora Geralmente Ele é usado Para textos grandes Porque tu não vai Ficar segurando Shift Tecendo com a seta Até lá embaixo Né Você posiciona O cursor No início Na primeira letra Do título Geralmente Depois lá no final Tu posiciona O cursor Com a seta direita E esquerda No ponto Final Para fazer a seleção De Assim como você pode Pegar o texto todo Você pode pegar também Trechos pequenos Por exemplo Duas linhas Aqui eu peguei O texto todo Mas você pode fazer Com duas linhas Três linhas Quer ver? Eu vou fazer o seguinte Eu vou Não Não vou salvar aqui Microsoft Word Pós-estado Eu estou no Eu vou dar um Shift-H Banner Marco Navegação Marco WhatsApp 8 Curio Voltei aqui Para o título DH de novo Eu vou pegar Só três linhas Do texto Usando o método Um Olha só Segurei o Shift Testei com a seta 8 Curiosos Todos nós Um ser curioso Por natureza Selecionado Dei o Contro-C Agora Copiado Para a área De transferência Vou dar Aperta A tecla Windows Iniciar Janela Digitar Word Esc Documento Vou dar um Contro-V Então vocês vão ver Que eu peguei Agora só três linhas Do texto Todos nós Oito curiosidades Todos Humano É um ser curioso Por natureza Humano Humano Peguei só três Três linhas Seguindo Para o direito Pegou duas Quatro Cinco E para selecionar Esse mesmo trecho Aqui Usando o método Dois Vamos lá Vou dar um Alt F4 Vou dar um Shift-H Só para ver onde Eu estou Aqui Vou posicionar Vou posicionar aqui Cursor no oito De novo Seta direita Seta esquerda Oito Shift Insert F9 Início marcado Marquei o início Vou descer com a seta Duas vezes Todos nós Um ser curioso Por natureza Aqui Vou com o control Segura o control Vou negociar com a seta direita Até a palavra natureza Ser Curioso Por natureza Aqui Agora vou com a seta Para a direita Só com a seta Para a direita No ponto Aqui no ponto Do natureza Insert Insert F10 Agora vou dar um control C Tecla Windows Digito Word Enter Esse aqui Documento Em branco Vou dar um control V Para colar Todos nós Oito curiosidades Subi com a seta Oito curiosidades Sobre a Todos nós Adoramos Humano É um ser curioso Por natureza Então aqui Então vocês viram que eu fiz a mesma coisa Peguei o mesmo trecho Usando as formas diferentes ali De seleção Isso é muito útil Para quem gosta de fazer Por exemplo Pesquisas Retirar trechos De fazer Vou fazer um trabalho Fazer uma pesquisa Na internet Se recorta Ele tira os trechos E utiliza Aproveita Aquele trecho Para alguma coisa Enfim Então Espero que vocês gostem Do conteúdo No vídeo Lembrando que eu vou deixar Na descrição Do vídeo O link do texto Explicando isso aqui Eu fiz um textinho lá no blog Acho que foi em março Lá no início Ainda quando eu comecei o blog Foi um dos primeiros textos Que eu publiquei lá Vou postar o link Daquele texto Na descrição do vídeo Vou postar o link do blog Também Para quem quiser acessar o blog Chegue lá e ver Os outros textos Que lá estão E Eu vou E E o que eu falei E o que eu falei Lá no começo do vídeo Aceito sugestões Quem quiser deixar Dicas De vídeos Tutoriais Ah faz um tutorial Sobre Sei lá Sobre Qualquer coisa Sobre Dos vox Por exemplo Ah ou sobre Como criar Pastas Ou como fazer Sei lá Então Sugestões São bem vindas Podem deixar Nos comentários E serão Será bem vindo Tá certo Então Deixar um abraço Para todos E Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Curta Compartilhe E deixe o seu comentário Tchau 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 Tchau